Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas primeiro de tudo, como hoje é segunda-feira no início de semana, eu quero desejar uma ótima semana pra geral aí E pra começar eu quero falar de uma possível nova skin da série Icones que vai ser lançada ainda nesse mês Uma skin aí de uma youtuber na streamer aí da gringa, olhem só o que a Anzitz comentou aqui Nada confirmado oficialmente, mas parece que Chica, uma criadora de conteúdo porto-riquenha, seja a próxima pessoa a se juntar à série Icones No dia 16 de março ela vai fazer um anúncio, acredito estar relacionado com o Fortnite e as celebrações das mulheres nesse mês E realmente isso faz muito sentido, porque Games comentou que nesse mês vão ter várias homenagens às mulheres, tá ligado? Por conta do dia da mulher, mas vai ser ao longo de todo o mês, né? Apesar do dia já ter passado Então realmente faz sentido que essa youtuber na streamer vai ser homenageada pela época e vai ter sua skin sendo lançada E também não é só isso, algumas horas depois desse tweet que ela colocou em breve, dia 16 de março Ela tweetou exatamente o seguinte A melhor temporada do Fortnite, né? Chega em uma semana Dando a entender, né? Que tem relação com a skin dela Tipo, o anúncio vai ser feito dia 16, o que é nessa semana Mas talvez a skin dela vai ser lançada só na próxima temporada Então talvez por isso que ela tweetou que vai ser a melhor temporada da história do jogo, né? Então realmente tudo se encaixa mesmo, só que claro, eu não posso confirmar Afinal, a skin não foi vazada Vamos esperar então dia 16 que ela vai fazer o anúncio pra gente E só aproveitando o assunto de skin, uma parada importante também pra avisar vocês É sobre o dia de São Patrício Acho que muita gente nem se ligou, né? Principalmente aqui no Brasil Já que a gente basicamente nem comemora isso Que o dia de São Patrício nesse ano vai ser no dia 17 de março, tá? Nessa quinta-feira Aí você me fala, tá? O que isso tem a ver com skin? Então, não sei se todo mundo sabe, mas a Epic Games adora, né? Lançar skins com a temática no dia de São Patrício O primeiro dia de São Patrício, né? Que teve no jogo foi lá em 2018 E foi lançada essa skin feminina aí, né? Se eu não me engano, ela foi a primeira skin aí com esse tema Em 2019 foi lançada uma skin masculina Em 2020 também foi lançada uma nova skin A Ursinha, como dá pra ver nesse estilo No ano passado foi lançada essa skin feminina aí Essa aí eu não sei se foi ano passado ou em 2020 também, né? Mas enfim, o que interessa é que a Epic Games adora, né? Lançar skins com essa temática no dia de São Patrício Tipo, eles nunca fazem evento, né? Mas eles gostam de lançar skins E particularmente eu acho isso muito legal Porque eu acho as skins bonitas Já que todas elas, né? Tem a temática aí de cor verde Com branco, com preto E eu acho muito bonito na skin de verde e tudo mais Mas enfim, é apenas um gosto pessoal Só que olhem só, muita gente tá na expectativa Que nesse ano algumas novas skins sejam lançadas Também nesse dia Só que vale lembrar que já é nessa quinta-feira Dia 17 já é nessa quinta E nada tá indicando pra gente Que nessa semana vai ter uma atualização massiva Amanhã na terça Provavelmente não vai ter atualização, tá? Já terminou pelo jeito as atualizações aqui dessa temporada E na última atualização massiva que teve Nessas skins vazadas Nenhuma delas tem a temática do dia de São Patrício Então pode ser que nesse ano Nenhuma skin com essa temática vai ser lançada Eu acredito que a Epic Games vai colocar Nessas skins de volta na loja no dia As que foram lançadas nos anos anteriores Mas talvez nenhuma nova skin vai chegar, tá? Ou talvez, né? Alguma skin foi mais protegida pela Epic Pra não ser vazado Mas eu acho difícil, né? Geralmente eles protegem skin de parceria Coisa assim Não acho que esse seja o caso, tá? De qualquer forma, eu achei bem legal, né? Também mostrar pra vocês Essas concepções aqui feitas pelo usuário Rainbow Art Que ele fez exatamente em skins com essa temática de São Patrício Skins femininas E, mano, ficaram lindas demais, tá ligado? Eu curto muito mesmo, né? Verde com preto Acho uma combinação bem legal Com branco também fica legal E olhem só as skins que ele fez Ele fez, né? Não só aí a personagem Como ele também fez a mochila de duas delas Como dá pra ver A segunda skin, que é essa aí Ele fez uma mochilinha, né? Bem bonita também Preto aí com os trevos E essa outra skin, mano Que eu achei sensacional Muito linda, né? É muito parecido com aquela skin lá do passe Da sétima temporada Mas com traje diferente Tem o shake ali, né? Também aí verde com preto Muito bonito Ele só não fez a mochila pra primeira skin Essa aí Chamada Sherrock Zoe, né? Que é da Zoe, no caso Mas, mano Ficou muito linda também, né? Vamos combinar Então tá aí, né? Um pacote meio que ele fez Aí que podia ser lançado no dia de São Patrício Infelizmente, né? Como eu falei Aparentemente nenhuma nova skin Vai ser lançada esse ano Mas tá aí, né? Porque Games Podia lançar, né? Essas skins aí Dessa concept ficaram bem legais Ainda dá tempo, né? Da Epic Games pensar E lançar algumas skins Aí nessa quinta-feira E, gurizar Outro assunto que eu separei aqui É sobre os teasers, né? Que eles podem ser anunciados Ao longo dessa semana Bom Vale lembrar vocês, mano Que a temporada Vai começar, né? A nova temporada De acordo com o menu do jogo No dia 19 Que é nesse sábado Mas, como eu falei pra vocês No Xbox No Playstation Mostra que começa só dia 22 Na próxima terça E eu acho mais provável Começar na próxima terça, tá? E um detalhe, né? Que hoje já é segunda Já estamos há cinco dias, então Do lançamento da próxima temporada De acordo com o menu do jogo E nenhum teaser foi anunciado hoje Aí você me fala Ah, mas Tem temporadas que não tem cinco teasers Tem quatro, três Realmente Mas olhem só Se a gente fizer as contas Se chegar na quarta-feira Que seria, né? Três dias antes Do lançamento da próxima temporada E não tiver nenhum teaser Sido anunciado ainda Aí já é praticamente confirmado Que a temporada Vai chegar só na próxima terça-feira Porque, tipo É muito difícil É porque lançar dois Um teaser Geralmente é três É o número mínimo, tá ligado? Então amanhã Pode ser que tenha algum teaser Se não tiver amanhã Quarta-feira É a última esperança Aí se não tiver na quarta Claro, né? Pode ter na quinta Na sexta Pra temporada chegar só Na próxima terça-feira, tá? Aí você me fala também Ah, mas tem temporadas aí Que não tem teaser Realmente Mas eu acho que Esse não vai ser o caso Porque geralmente Epic não coloca teaser Quando é uma temporada Que tem um evento final Tá ligado? Que não quer dar spoiler Do que vai vir pra frente No jogo Ou quando é final de capítulo Quando teve virada Pro capítulo 2 Capítulo 3 Logicamente Epic não anunciou Nenhum teaser Porque não foi o menor Sentido Mas eu acho Que pro lançamento Da próxima temporada Vai ter teaser sim Então como eu falei pra vocês Se chegar essa quarta-feira Dia 16 E nenhum teaser Tivesse sido anunciado Aí já é confirmado Quase, né? Pelo menos na minha opinião Que a temporada Vai chegar na próxima terça Aí pode ser, né? Que o primeiro teaser Vai ser anunciado Na quinta Ou nessa sexta-feira, tá? Mas enfim, né? Fiquem ligados Por enquanto Não é confirmado Que vai ter teaser Não é confirmado ainda Que a temporada Vai chegar só dia 22 Epic Games Não falou nada ainda, né? Lá no menu Ainda mostra dia 19 Mas enfim, né? Vamos ver Eu espero, né? Que tenha teaser Eu acho que já é confirmado Que vai ter teaser Será muita decepção Se não tivesse teaser Aí pra próxima temporada Enfim, fiquem ligados Que essa semana Promete sim, né? Teaser sendo anunciados Pela Epic Games E pra fechar, manos Eu quero comentar Uma curiosidade com vocês Que talvez muitos não saibam Eu também não sabia Eu encontrei esse vídeo No Reddit Em que o cara, né? Mostra que o barulho, né? O som que faz A coroa da vitória Já tinha sido reproduzido Num trailer Aí do jogo No passado Olhem só que legal Como deu pra ver Lá no trailer Da sexta temporada Do capítulo passado A Epic já tinha usado Esse som Então reaproveitou Colocou na coroa Acho que ninguém Tinha se ligado Se você se ligou Realmente você é muito bom Você presta atenção Nos pequenos detalhes Ou você é um psicopata Sei lá, uma das opções Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha, então Na edição Patrício Que já é nessa quinta Pelo jeito Nenhuma nova skin Vai ser lançada Acho que é o primeiro ano Que a Epic não vai lançar Nenhuma skin com essa temática Acho que seria bem legal Na Epic lançar Tipo, eu curto, né? Itens com a cor verde Preto Como deu pra ver A concept que eu mostrei pra vocês Aí de skins femininas Eu achei lindas demais Sinceramente Elas poderam ser lançadas Vocês não concordam? Mas então, mano Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito também E claro, né? E manda aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos, novidades E presta atenção Que nessa semana Possivelmente Vai ter teaser sendo anunciado Pela Epic Games Aí nas redes sociais Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui